Ayrton Mendes, de 19 anos de idade, e Luiz Felipe, de 18, foram presos durante uma incursão por parte do Comando de Policiamento Sul, ali no bairro do Educandos. Eles estavam comercializando drogas na Rua do Labor, quando foram surpreendidos pelos policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária. De acordo com as informações dos policiais militares, esses dois já estavam sendo procurados pelos policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano, que teriam o abordado ali na Rua Leopoldo Pérez. Os dois fugiram e foram encontrados na Rua do Labor com várias bolsas. Dentro delas, haviam drogas nos quais eles estavam ali comercializando naquela região. Em meio ao material apreendido, haviam quatro porções grandes de maconha, uma porção média de cocaína, uma porção média de ox, duas balanças de precisão e dois celulares. Os homens foram levados para a 2ª Companhia Interativa Comunitária, no bairro do Educandos, e logo em seguida apresentados no Distrito Integrado de Polícia daquela região, onde prestaram esclarecimentos e ficaram detidos à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.